Ana Braio Moreno Mas também anda um loirinho que me faz versos de amor O moreno já me disse que me ama, que me quer Mas o loirinho jurou-me seu amor até morrer Mas o loirinho jurou-me seu amor até morrer Eu não sei o que passa, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Eu não sei o que passa, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Ana Braio Moreno Mas também anda um loirinho disposto a tudo também Mas também anda um loirinho disposto a tudo também O moreno já me disse a princesa que eu vou ser O moreno já me disse a princesa que eu vou ser Mas o loirinho jurou-me a rainha me vai fazer Mas o loirinho jurou-me a rainha me vai fazer Eu não sei o que passa, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Eu não sei o que passa, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Eu não sei o que passa, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor? Eu não sei o que passa, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor Eu não sei o que faço, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor Tenho dois apaixonados e qual deles o melhor Eu não sei o que faço, não sei não senhor Tenho dois apaixonados e qual velas é o melhor